É isso aí rapaziada que acompanha o trabalho Emerson Brasso na área, estamos com o grande Alexandre Grande Rita e a Daiane aí também Estamos aqui na Copicic aqui ó Quartandar Que loja que é mesmo Alexandre? Loja 527 aqui na galeria, 24 de maio né Isso mesmo né? Com a camiseta pronta Galeria do rock Camiseta pronta aí ó, conforme prometido Emerson Brasso com os patrocinadores aí Todo mundo, todo rapaziada aí ó Camiseta bonita, alopaca aqui na manga E também tem aqui a pit Cajão pit, tá tudo aqui ó E essa camiseta que eu tô vestindo aqui, beleza? É isso aí rapaziada que acompanha o trabalho Só se inscrever no meu canal Que vai ganhar essa camiseta aí, tá certo Rita? Certo, com certeza E quem quiser essa camiseta, agora é com você Faz o comercial da sua loja aí Copicic aqui sempre tá fazendo camisetas Várias personalizadas pra galera aí E como que é isso que é? Parcelado, a vista, como que é? Pode aí Alexandre, com você Pode parcelar e pode ser a minha vista que é melhor aí Qual que é o tipo de camiseta que tem aí? Essa camiseta aqui, vai lá Tem algodão, poliéster Vários tipos Esse aqui é o que? Esse tipo de camisa aqui ó Esse é silkscreen Silkscreen? A minha o que? A minha é silkscreen também Silkscreen Pode lavar, alterabilidade e beleza Essa é transfer aí ó Isso Tem pó e filme Essa aqui de pó e filme Com a letra vazada Certo? Beleza É isso aí É isso aí Deixa eu usar a sua camiseta Aqui na Copicicic Estamos aí ó Faz arte se não tiver aí aí Se não tiver arte Pode mandar por e-mail Que a gente resolve Beleza, beleza Tá certo Obrigado, obrigado É isso aí galera que acompanha o trabalho Emerson Brasa na área Valeu, valeu Vai lá